Fala galera, começando mais um Madro Gamers Será que vale a pena ter um carinha desse nos dias de hoje? Olha a carinha bonita, né? Imponente Vamos saber porque esse cara aí é importante pra gente E se vale a pena ter ele hoje em dia ou não Vamos nessa! Fala galera, começando mais um Madro Gamers Quem puder, se inscreva no canal Me ajuda bastante, beleza? E tem os parceiros, ó Essa galera aí, esses grupos de Facebook São parceiros nossos aqui do canal Quem puder, entre nesses grupos Dê uma olhada lá, vocês vão curtir Muito maneiro, beleza? E tem o Neo Geo CD Se você tem o Neo Geo CD aí, tem um grupo do Neo Geo CD aí no WhatsApp Qualquer coisa aí, só deixar o telefone nas mensagens aí Que eu peço ao administrador pra adicionar Ou tem aí, né? O link pra vocês entrarem Beleza! Mas só se você tiver na Geo CD, hein? Vai lá que aí tu vai gostar Bom, hoje a gente vai falar desse cara aqui, ó Na minha opinião Pessoal, eu acho o console mais bonito de todos os tempos, cara Olha isso aí, cara Você sabia que como... E esse videogame, ele ia sair em formato de X? É sério, cara Ele chegou a ser apresentado com em forma de X, cara Eu ia ser muito doido Cara, esse videogame foi lançado em 2001 Tá? Ele é um canhão Ele faz parte da sexta geração, né? Ele concorreu com Drink Ass, com Game Cube E com Playstation 2 Tá? Mas ele saiu como uma máquina, cara Que esmagou todo mundo, cara Esmagou Game Cube Esmagou Drink Ass Esmagou Playstation 2, cara E isso é uma baita de uma máquina Na verdade, isso aqui é um PC Gamer portátil, cara Assim, compacto que você liga na TV Porque ele é um Pentium 3 Que na época era um canhão Com uma NVIDIA poderosa Tá? É um Pentium 3 733 MHz Ele já é o primeiro videogame da história Vem com HD dentro Tá? E tem a resolução HD, cara É o primeiro videogame que saiu 100% HD Né? Ele tem a saída aqui, né? A porte dele pra você Você pode ligar tanto o cabavê Como o componente, né? O super vídeo Que fica a imagem animal A jogatina online e tudo aqui Foi aprimorado muito aqui O primeiro foi o Dreamcast, né, cara? Com a SEGA NET Botou muitos jogos online assim De maneira diferente Mas esse cara aqui reescreveu a história, né? E colocou mais ou menos como é nos dias de hoje Né? Então ele tem uma plaquinha de rede incorporada Um DVD-ROM Né? Dual Layer Tem um HDzinho dentro Dependendo da versão Vai até 160GB de fábrica É lindo demais Pesado Entrada pra 4 controles Né? Então você não precisa daqueles Multistap da vida, né? E muito fácil desbloquear Só comprar um chipzinho e meter Ou fazer desbloqueio via software Eu até já abri Ter que fazer uns jumpers na placa e tal Eu já até fiz o jump Agora falta tentar Dar continuidade Que eu não tive tempo Mas em breve Eu vou dar continuidade A parada O que é isso? O que é isso? Esse videogame é, como sabe, é da Microsoft Assim como o Xbox 360, né? O Xbox One E esse não foi o primeiro contato Da Microsoft com videogame, não Os contatos com videogame Começaram no Dreamcast, né? Ela participou do projeto Dreamcast Como vocês podem ver aí, ó Você vai ver aqui Tem um simbolozinho do Windows O Dreamcast E o sistema operacional É o sistema Windows CE Que é aquele mesmo Windows pra palm top Que era pra facilitar A conversão de jogos de PC pra ele Então ele utilizou esse sistema Windows CE É, cara, por isso que tem muitos jogos São idênticos aqui no O Unreal Tournament, então, no Dreamcast era idêntico, né? E o controle E o controle, até Tenho aqui mais ou menos a mão O controle lembra bastante, né? O controle do Dreamcast Ele lembra bastante o controle Do... Do Xbox primeira versão, né? Ele lembra muito, cara Muito parecido Foi aí que eu acho que De repente Os mesmos engenheiros, né? A mesma galera Que o Dreamcast Ele também foi Ele foi feito em parceria Com a Microsoft, cara Olha, eles são bem parecidos, cara Ó, até as entradas de slot É tudo parecido, cara O Dreamcast É o primeiro videogame Até gatilho, né? Analógico Foi eles que colocaram E esse controle aqui Na minha opinião, cara É um dos melhores Que tem Eu sei que muita gente não acha O pessoal, a maioria Ainda gosta do controle Do... Do Playstation, né? Cara, da Sony Mas isso aqui Pra mim é muito maior Ele encaixa melhor na mão Acho que eu disse Porque eu tenho um dedo burra Do grande Mas isso aqui encaixa muito bem Ele empunha, ó Ele empunha bem No Playstation o controle É muito pequenininho Ele parece que vai quebrar Assim, insensível Esse aqui tu já atora ele Eu acho bem mais bacana, cara E quando o Dreamcast acabou A Microsoft chegou ali a... A fazer uns comentários com a cega Quase que rolou Uma retrocompatibilidade com o Dreamcast Sabia? Só não foi pra frente Devido ao... Parece que a Microsoft Não queria pôr suporte online Pra cega net Ser compatível com a cega net E ficou nesse impasse aí Perderam um... A história perdeu o rumo E acabou... Não... Imagina Se isso aqui tivesse retrocompatibilidade... Imagina se isso tivesse retrocompatibilidade com o Dreamcast Ia ser irado, cara Ia ser muito doido Esse videogame ele não saiu no Brasil, né? Ou seja, ele não fabricou aqui no Brasil Nem foi distribuído pela Microsoft aqui no Brasil Só tinha duas maneiras de você comprar E isso encarecia demais, né? Ou você comprava nessas importadoras Que era um preço absurdo, né? Ou tu pedia de bombeiro aí Que era um Paraguai Sacolheiro Essa galera que compra videogame aí E traz em contrabando Era o único jeito que você conseguiria Trazer o... 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 O Xbox pra você, né? Comprar dessa galera Ou comprar essa importadora Que ia ser o triplo do preço, né? E assim... Era pesado, né? Saíram muitos jogos legais, cara O Xbox tem muito jogo bom O gráfico dele é excelente Cara, pensa aí Pensa aí num videogame que tu gosta muito Pensa aí num videogame que tu acha irado Pensou? Esse é melhor É sério, cara Esse videogame é irado Eu não tive na época Que ele era muito caro Como eu disse Eu não conhecia um sacolheiro Que vendesse barato Acho que nem tinha dinheiro Se tivesse Que o videogame saia um caro pra burro E... E muito menos na importadora Nessa época eu tinha um Dreamcast Jogava Dreamcast Jogava Dreamcast Que nem maluco Né? E curtia um monte Mas eu queria ter tido esse cara aqui Eu ficava babando aí Vendo na internet Vendo a galera Tinha uns amigos que tinham Nossa, eu ficava pirado com isso aqui, cara Nossa, o videogame é muito maneiro Ou então Tem Halo, né? Cara, que é um jogo irado Halo 1 Tanto o Halo 1 ou o 2 São jogos excelentes, cara Eles abriram pro videogame Praticamente Essa jogatina online, né? Que foi o Halo O Halo praticamente Porque antigamente O cara jogava CS na house Ou em casa Ou esses joguinhos aí De computador O Halo ele chegou Pra chutar na porta Botou o videogame online mesmo, cara Eram milhões de pessoas No servidor da Microsoft Jogando online, cara Foi o Xbox que começou Essa parada aí O Halo é um jogo, cara Sensacional É um jogo sensacional Primeira pessoa Tu tem que ficar matando Os ETs, né? Cara, muito bacana Muito bacana Vale a pena Se você nunca jogou Jogue Confira Que é muito bom Somos Forza Motorsport Cara, esse jogo é sensacional Ele é muito realista Pra você pilotar e tal Os gráficos são incríveis O jogo é lindo demais É muito bacana, como vocês estão vendo aí O jogo é lindo demais É fora do comum Meu Deus, é inacreditável o que é esse game Os Star Wars Pro Xbox São sensacionais Tem o Battlefront Nossa, esse game Esse jogo é muito bem feito Pra época Olha isso E tem o Star Wars Knight of Republic Cara, outro game irado Olha isso aí Nossa, sensacional Agora vamos lá Brincar com essa maravilha Fazer um pequeno gameplay aqui A abertura dele é irado Eu separei alguns joguinhos Cara Isso aqui é inacreditável The Simpsons Road Rage Cara, que joguinho irado Eu vou botar aqui pra vocês verem É inacreditável Você lembra do Crazy Taxi? Ele lembra muito o estilo de jogo Do Crazy Taxi Só que é com os Simpsons Cara, muito doido isso aí Isso é muito doido Aí vem a aberturinha Coisa e tal, né Mas eu vou botar já no game mesmo Aí tu pode escolher os carinhas, né Que agora é só abrir um Que é o motorista no ônibus Eu não joguei muito esse jogo não Vou jogar com o Homem mesmo Que é o mais engraçado É aquele mesmo esquema Você é como se fosse um taxista Um Uber, sei lá Aí você vai andando E tem que pegar a galera E levar onde eles querem Na rua assim É um jogo de carro, né É muito bacana Vai ter que pegar a mãozinha, né Vai indicando aonde você tem que ir Olha, aqui Olha, mais um passageiro Agora vamos lá Olha, igualzinho Do Crazy Taxi Igualzinho Lógico, muito mais bem feito É muito mais legal, né Que com o Simpson, né É isso aí O jogo vai seguindo dessa forma Aí vai mudando os estágios, né E você tem que ir ganhando dinheiro E fazendo ponto Pra ir passando pra Liberando o estágio seguinte, né Então o jogo não vai sair muitos dias Então vamos dar aquele Resetinha Vamos botar outro game aí Que eu acho irado Irado O gameplay é mais emocionante, né Cara Cara, ó Rainbow Six Outro joguito Que é muito bacana Eu ia mostrar aqueles todos Mas eu acho que vai ficar game demais, né Mas vamos lá Quem tiver paciência de ver até o final aí Esse jogo é muito bom Rainbow Six é muito bom Ele mistura guerra com stealth Com... Né Olha aí Onde tem que entrar na vila E neutralizar os terroristas Que ele falou aí Já mataram o maluco ali Os caras estão melhor que eu Meus companheiros Os caras estão melhor que eu, meus companheiros Vou jogar o método de suicídio Que é só pra gente brincar aqui Mostrar o vídeo Método suicídio ou tendência Que eu sei que tem um carinho É a entrada do carro Olha o maluco ali Foi esse É isso aí, raça Não vou muita delonga não O jogo segue nessa linha aí, cara Legal, né, cara Isso é mó gamezão, cara Mó gamezão Vamos dar um exit aí Esse tem até manuelzinho E tudo Tá completíssimo O Battlefield 2 é no mesmo estilo Também é um baita game Tá, recomendo Medal of Honor é no mesmo estilo também E é muito bom Tá, baita game Também recomendo Esse aqui, cara Esse aqui, cara Eu detesto esse jogo Eu comprei o videogame E veio com ele, cara Ninguém quer fazer rolo Em algum jogo de Xbox Não sei não Cara, eu detesto basquete, cara Basquete é muito chato E o jogo tá lindo Tá com a caixinha um pouquinho Quebradinha aqui só Olha aí Ninguém quer trocar não Vou trocar pro outro jogo melhor Originalzão Bonito Lindo Rally Sport Challenger Cara, baita gamezão Esse aqui eu vou botar Saideira de hoje Do canal Madro Gamers Vou botar esse jogo aí Esse jogo é muito difícil Não é só acelerar e fazer curva Igual o Top Gear Não, tá ligado Out Run Não é negócio de joguza É um jogo difícil mesmo Tu tem que ter uma habilidadezinha pra jogar Se fizer a curva muito acelerada Tu vai embora É bem difícil E o mais legal é ver o replay depois Ó, fica tremendo a mão Por causa do creme-treme É muito maneiro A vibração do controle é sensacional da Xbox Beleço Tá, é isso aí, raça Vale a pena ter um bicho desse em 2020? Vale, cara E muito Não é tão caro 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 E cara, você desbloqueando Você pode botar um HD dentro Com todos os jogos Dá pra escolher as capinhas Tudo igual que eu vou fazer nesse aí Por enquanto ele tá originalzão Eu só dei uma mexida na placa Que é pra aceitar a gravação de Bios Em breve eu vou fazer Depois que tiver feito Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele fica Tá, por enquanto ele tá bloqueadinho Bonitinho Beleza? E se alguém souber aí Quem queira trocar esse cara aqui Eu tô querendo me livrar desse jogo Se souber de alguém que gosta de basquete aí Queira trocar aqui no algo Que não seja basquete ou futebol Futebol também não curto Eu quero, hein Eu vou curtir Beleza, raça? Vou ficando por aqui Campeões